Ouvinte da Band do 102 Play, Júnior Videira chegando aqui e trazendo desta vez alguns nomes de artistas brasileiros que já atuaram em produções hollywoodianas. Tá preparado? Tá preparada? Então bora lá! Opa, opa, opa gato! Quer mesmo gastar até a última gota? O primeiro nome dessa sequência é Morena Bacarim. A atriz se mudou com os pais para os Estados Unidos quando tinha apenas 7 anos. Na juventude, pouco a pouco foi se estabelecendo como atriz e já desempenhou diversos papéis no cinema, teatro e na televisão. Um dos papéis mais conhecidos de Morena Bacarim é no filme Deadpool, onde ela interpreta o pararromântico de Wade Wilson. Atualmente, ela atua na série Gotham. O próximo nome que eu trago pra você é Alfie Enoch. Embora tenha nascido em Londres, o ator é outro que tem sangue brasileiro correndo nas veias e até já morou no Brasil. O seu trabalho como ator ficou conhecido na saga Harry Potter, onde interpretou o bruxo Dino Thomas. E ainda falando da saga Harry Potter, quem ficou bem falada nos últimos meses foi a atriz Maria Fernanda Cândido. É isso aí. De Londrina, no Paraná, Maria Fernanda Cândido começou sua carreira como modelo no fim dos anos 90, mas logo migrou para a teledramaturgia. A atriz já participou de muitas novelas e, em 2022, participou do filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, como uma bruxa brasileira no universo de Harry Potter. Eu espero que você assista a mais filmes com atuações brasileiras. E eu quero saber a sua opinião sobre as dicas que eu dei aqui. Então corre lá no meu Instagram, e vamos bater esse papo. Eu estarei de volta a qualquer momento, trazendo mais filmes e séries pra você. Tchau!